Música Todos vocês que estão aqui no palco, todas as sugestões, elas vão embora. Todas as sugestões, só segura aqui. Todas as sugestões, elas vão embora. Você vai se lembrar de tudo que aconteceu aqui como uma experiência maravilhosa. Só que eu vou deixar uma única sugestão pra você agora. Uma única sugestão. Por você ter ficado até o final, você merece uma bebida por conta do Magicamente. Pode ser água, vodka, whisky, cerveja, vinho, a bebida que você quiser. A gente vai servir essa bebida pra você. Na verdade quem vai servir não é a gente, na verdade é um garçom que a gente trouxe especialmente pra servir essa bebida pra você. E esse garçom, logicamente, ele tá com a vental, ele tá com a bandeja, com a sua bebida, bebida que você quiser a gente vai pagar. Só que, esse garçom, na verdade, ele é um gogoboy. É, ele é um gogoboy. O nosso gogoboy veio trazer a sua bebida de preferência. Só que esse gogoboy é tão especial que ele, de frente ele tá com a vental, ele tá com a bandeja, só que quando ele vira de costas, ele tá pelado, ele tá sem roupa. Nosso gogoboy peladão veio servir a bebida que você mais gosta pra você. E a bebida vai ser de graça. Nosso gogoboy peladão vai servir essa bebida pra você. Todos vocês, quando abrirem os olhos, vão tá com aquela vontade enorme de tomar sua bebida de preferência servida pelo nosso gogoboy peladão. Três, dois, um. Olhos abertos, uma salva de palmas pros nossos astros. Pessoal, obrigado a todos vocês pela presença. E por você ter ficado até o final, você merece uma bebida. Por isso que a gente trouxe você de volta. Porque você merece uma bebida por conta nossa, de graça. De graça. Aliás, a gente trouxe um garçom muito especial pra servir essa bebida pra você. Garçom, por favor, traz a bebida pra galera aqui. Vai, vai. Vai, vai, vai. Já, 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 já. Vem, garçom. Vai, garçom. Traz. Já, 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 já. Vai. Vem, garçom. Já, já, já. Vai, garçom. Já, vai, vai. Já. Já, lá, lá, lá. Não ouve torção. Não ouve torção. Vai, tá. Vem cá, aqui, ó. Vem cá, ó. Vem cá, pega aqui, ó. Tira do me torção aqui, ó. Pega aqui, ó. Olha lá o garçom, ó. Vem cá, Vitor. Olha lá a mão, vai. Senta aqui, senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Vai. 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 Não, 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 pega a bebida aí. Pega a bebida. Vai lá, garçom. Vai, 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 vai. Não, 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 Sani, não. Não, 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 não. Não, não é possível. Não, 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 não. Vai aqui, se sente. Você tem razão de praia, você tem razão de praia, você tem razão de praia. Agora, não, 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 não. Uma salva de palmas do nosso garçom. E aí, curtiu? Peraí, peraí. O que que é? Deixa eu ver. Curtiu o show? Obrigado, viu? O que que era? Você tomou o quê? Eu que não liguei aqui para a cerveja? Peraí, agora veio. Loucura, hein? Tudo bem? Curtiu? Sim. Legal, né? Gostou do garçom? Mais ou menos. Mais ou menos. Põe aqui em cima, então. Não curtiu muito o garçom. Curtiu? Mais ou menos. Ficou com vergonha. Ficou com vergonha, mas o garçom era bonitão. Não? Quem foi? Pode tomar cerveja? Pode tomar, pode virar. É cerveja também, né, a sua? É vodka, o senhor? Curtiu? Não. Eu ia dar uma bica nele e ele ia parar lá embaixo. Coitado do garçom, porra. Não, daqui tomou já a cerveja também. Curtiu? Não. Não, tá respeitando aqui, né? Foi bom. Não, foi bom. Gostou? Vergonha alheia. Eu gostei, mas falta uma depilação. Faltou. Dá aqui seu copo. Dá aqui, Deus. Faltou a depilação? Faltou. Porra, vou falar pra ele aqui. Eu não gostei, não. Minhas filhas estão ali, elas estão vendo tudo. E pior, é minha mãe que ainda deixa, né, mãe? Ô, mãe. Dá aqui seu copo. Curtiu? De jeito nenhum, o cara não tem pudor. Não tem, não sei isso, o que é isso. É igual as pessoas que dançam por aí, né? É igual quem dança, curtiu, né? Nada, loucura. 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 Gostou, irmã? Gostei. Da bebida. Da bebida? É, tomei vodka. Vodka? Então, põe aqui, ó. Isso. Lá aqui. Curtiu? Mano, não muito. Não muito? Não, não curti. Desaligante isso aí, mano. Desaligante, eu também achei. Todos vocês que entregaram o copo pra mim e receberam o cartão, nesse momento, automaticamente, quando o garçom volta, ele volta com a roupa. Uma salva de palmas pro nosso garçom. Cara do céu, ó. Hoje aconteceram coisas que a gente... Meu. Ó. 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 Ó.